Senhoras e senhores deputados, há coincidências nas datas. É curioso que o Partido Socialista tenha conseguido discutir este mesmo projeto de resolução nos dias seguintes a que foram anunciados cortes substanciais para aquilo que é o nosso sistema de ensino superior e de investigação científica em Portugal. Os cortes que já foram anunciados pelo Ministro Nuno Crato vêm a nos dizer que nos próximos anos as nossas instituições de formação de jovens, as nossas instituições de investigação científica, vão viver períodos muitíssimo negros. E, portanto, há um debate que se tem que fazer sobre as prioridades de alocação dos recursos nacionais. É certo que nos últimos 20 anos o sistema de investigação científica em Portugal conseguiu progredir a um ritmo muitíssimo acelerado e que isso não pode ser esquecido e não pode, neste momento, ser deitado fora. Mas também sabemos que os valores das parcerias que foram estabelecidas com estas universidades internacionais ascenderam a um número de milhões de contos que eu diria que é absolutamente excepcional para essas instituições de investigação científica em Portugal. Em 5 anos, 141 milhões de euros foi aquilo que foi negociado com estas mesmas parcerias. Não houve, no quadro da investigação nacional, um programa de investimento tão grande que permitisse às instituições nacionais ter a capacidade e os recursos de montar este tipo de programas de formação e de doutoramento. E se é certo que todos estes programas de formação e estas parcerias levam tempo a dar os seus frutos e que a internacionalização da investigação científica em Portugal tem que ser uma prioridade, no momento em que estamos confrontados com a perspectiva de cortes seríssimos ao nível da investigação científica, faltam algumas linhas no projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista. Porque das duas uma, no momento em que nós estamos a viver, não sabemos quais vão ser os resultados do concurso que está a decorrer na FCT para as novas bolsas de doutoramento e de pós-doc. Perspetiva-se, aliás, só há agora um concurso anual, que haja cortes acentuados naquilo que tem sido a política de formação de quadros doutorados e de programas de pós-doutoramento. Não se sabe o que vai acontecer nos programas de financiamento dos projetos de investigação, das unidades de investigação, dos laboratórios associados do Estado. Mas, não se sabe o que é que vai acontecer com um dos programas mais importantes que foram implementados pelo Ministro Mariano Gago, que foi o programa Ciência que permitiu a contratação durante 5 anos de investigatores doutorados para os centros de investigação em Portugal. Estamos a 9 meses do final do prazo dos 5 anos para os primeiros contratados, muitos deles com currículos absolutamente excepcionais, muitos deles estrangeiros que escolheram Portugal para fazer a sua carreira e que não sabem aquilo que lhes vai acontecer. Mas, nada disto está colocado nas preocupações que foram colocadas hoje pelo Partido Socialista. E, portanto, das duas uma, ou o Partido Socialista está preocupado com a rede nacional, com a sua capacidade de internacionalização, mas que depende da existência da rede nacional de investigação científica, ou então, aqui, na parte resultiva do seu projeto de resolução, tem que incluir que não é aceitável que o dinheiro que é dado ao MIT, Carnegie Mellon, à Universidade Austin de Texas, seja, digamos, equiparável àquilo que são os cortes que vão ser feitos no ensino superior. Nós tivemos um protocolo com o MIT do valor de 65 milhões de euros, o Sr. Ministro já anunciou um corte de 66 milhões de euros para as universidades portuguesas, mais os 29 milhões de euros que vão ser os cortes nos politécnicos. Ou seja, não pode o Partido Socialista olhar apenas para as estrelas daquilo que foi a sua política de investigação, que foram estas parcerias ultra caras que foram feitas com estas instituições, termino, Sra. Presidente, e esquecer todos os riscos que hoje escorre a rede nacional de investigação científica, que depende, que depende da consistência e da coerência das suas equipas de investigação. E essa é a questão que o Partido Socialista não trata neste projeto de resolução. Muito obrigada.